Oi, pessoas chiques! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou falar de um tema, um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre o melasma. Eu vejo que através das minhas experiências com o melasma, eu tô ajudando muita gente. Eu fico tão feliz por isso, porque quem tem melasma sabe o que é sofrer com isso. E hoje eu não vou falar sobre uma experiência minha, hoje eu vou falar da experiência de uma seguidora, a Liz, lá do Rio Grande do Sul. Ela me enviou fotos, ela me enviou algumas coisas, tudo que ela me passou, tudo que ela me contou eu vou passar aqui pra vocês. Será que melasma tem cura? Assiste o vídeo até o final e nós vamos saber sobre isso! Lembra quando eu fiz um vídeo falando do sabão, do sabonete, né? O sabão que eu uso pra minha pele, o ácido cogíquio com o ácido tranexamico. E esse vídeo, gente, foi bem bacana, foi bem legal. Eu recebi muitas mensagens, pessoas me perguntando, muita coisa mesmo. E eu sempre respondo todo mundo. Então, assim, se você comentar aqui, se você for no meu direct, lá no meu Instagram, eu sempre respondo todo mundo, né? Então, a Liz, do Rio Grande do Sul, ela me enviou umas fotos. Eu vou deixar aqui pra vocês olharem a foto dela. Vou deixar aqui vocês ficarem observando bastante. Então, ela falou pra mim que ela comprou o sabonete, né? O sabão, ácido cogíquio com o tranexamico e ajudou muito a pele dela. E ela também foi no dermatologista. O dermatologista passou pra ela um creme em gel. Então, tudo que eu vou falar aqui, gente, é experiência dela, tá? Então, mas fica aqui a dica. Se você tem problema com a pele, se você já usou algum produto que a sua pele não aceitou, porque cada pele, cada organismo é diferente, ele vai reagir diferente. Então, aqui eu vou dar a experiência dela, tá bom? Ela foi no dermatologista e o dermatologista passou pra ela um creme em gel pra ela usar à noite. Então, eu vou deixar aqui abaixo, na descrição do vídeo, a fórmula tudo direitinho, tá? No creme em gel, eu anotei aqui. No creme em gel tem o ácido glicólico de 8%, o ácido cogico 3%, o ácido tranexamico 3%, o alfabisabol 1% e o ácido fítico 2%, tá? E ela também me falou que uma vez por semana, duas vezes por semana, ela faz uma máscara de argila, tá? E ela coloca vários óleos essenciais, mas o que ela gosta de usar, ela falou que é o óleo de rosa mosqueta, ela pinga algumas gotinhas e o... Qual é o outro óleo que ela colocou? É o Pracaxi. E ela faz aquela máscara, né? E a máscara é feita com soro fisiológico. E ela sempre faz essa máscara duas vezes na semana ou uma vez na semana, quando ela tem tempo. Então, vamos recapitular e fazer tudo direitinho, como que ela usa tudo isso, tá? Pela manhã e pela noite, ela lava o rosto com sabonete, com sabão, né? O ácido cogico com o ácido tranexamico. Ela lava o rosto direitinho, né? Aí, durante o dia, ela faz o quê? Ela usa o protetor solar. Ela não me falou qual é o protetor solar que ela usa, mas ela usa um protetor solar, que com certeza dá um protetor solar bom, com cor e tal, tudo direitinho, né? À noite, ela vem com essa fórmula, né? Com esse creme em gel. E depois que ela lava o rosto, ela passa esse creme, né? E ela disse que ajudou muito, muito mesmo. Então, ela também falou algumas coisas. Ela falou que a primeira semana que ela começou a usar esse creme, a pele dela começou a irritar. Então, foi o que eu falei. É um produto novo, a sua pele não tá própria, não tá disponível pra aceitar isso naquele momento, porque é um produto novo que a sua pele vai receber. Então, ela disse que pinicava, assim, ardia, mas hoje em dia tá tudo tranquilo e tá tudo bem. Então, assim, pra você que vai usar essa fórmula, depois eu vou falar o porquê eu falo dessa fórmula e tal, mas pra você que vai usar essa fórmula, quando você for usar ela à noite, intercala todas as noites. A primeira semana, você usa ela um dia sim, uma noite sim, uma noite não, uma noite sim. Na segunda semana, você usa duas noites sim e outra não. E você vai intercalando até a sua pele acostumar com o produto, aí você já vai usar todas as noites. É igual o ácido glicólico. Todo mundo sabe que o ácido glicólico, ele é um ácido que arde bastante a pele, né? E nessa fórmula ele tem 8%. Normalmente, quando você compra algum produto que vem com esse ácido, normalmente ele vem de 7%, tá? Aí eu já sei que vocês vão me perguntar Ah, Eloy, essa fórmula tem que mandar manipular, o dermatologista, como é que é? Eu posso chegar na farmácia? Então, vamos lá. Se você for ao dermatologista, você pergunta pra ele sobre esse creme, sobre essa fórmula, ele vai te passar a receita, né? Conforme a sua pele. Agora, por conta e risco, se você mandar fazer essa fórmula, esse creme, ela me explicou que a primeira vez ela levou, foi em uma farmácia com a receita e mandou fazer. Da outra vez, pela segunda vez, ela já não tinha receita, então ela chegou na farmácia e deu as descrições do que ela queria, tal, 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 e fez sem a receita. E na cidade dela, ela mora no Rio Grande do Sul, eu não lembro bem a cidade, vou colocar aqui o nome da cidade que ela mora, e ela disse que custou, foi em torno de 60 reais, ou, já ia falar 60 dólares. E a minha dica pro melasma é, não se desespere. Eu sei, gente, que é uma coisa muito chata, é uma coisa que incomoda muito, mas não se desespere. A primeira coisa que você tem que fazer com melasma é aceitar, é aceitar que você tem melasma e tudo vai se resolvendo aos poucos, porque quanto mais a gente se preocupa, quanto mais você fica, tenta de um lado, tenta do outro, ai, não vai sair, lá, lá, lá. Realmente, porque até com aquela coisa da pressão, ela vai ficar sempre ali, né? Então, a gente tem que relaxar, contar até 10, aceitar que tem o melasma e começar o tratamento que dá certo com a sua pele. Procurar um dermatologista, não ficar assistindo todos os tipos de vídeos, assim, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Os vídeos que vocês assistirem no YouTube, quanto mais coisas naturais, é melhor. Por quê? Porque tem produtos que tem o hidroquinona, e eu já falei, falo mil vezes, eu já usei a pomada que contém hidroquinona, graças a Deus, eu não tive nenhum problema na minha pele, mas o hidroquinona tem o efeito rebote e todo mundo sabe que esse efeito rebote não é coisa de Deus. E falando no efeito rebote, todos esses ácidos que eu falei nessa fórmula, eles não têm o efeito rebote e vocês podem ver que eles não têm hidroquinona, né? Então, assim, aceita o melasma, faça o tratamento conforme a sua pele, as suas indicações de um dermatologista, usa o protetor solar todos os dias, de preferência o protetor solar com SPF acima de 50, protetor solar com cor, que ajuda bastante, porque aquela coisa já dá uma barreira, né? E agora aquela pergunta que não quer calar, melasma tem cura? Não, gente, a melasma, ela não tem cura, a melasma é um problema, é um defeito na nossa pele, né? Que ela não tem cura, eu sempre falo isso. Olha, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não sou dermatologista, tá? Mas eu sou formada, eu sou esteticista, não exerço a minha profissão como esteticista, mas eu tô sempre buscando, tô sempre me atualizando nas coisas novas que estão no mercado. Então, a melasma, ela realmente até hoje, hoje em dia, ela não tem cura, mas a gente pode deixar, ela é escondidinha, a gente pode deixar, a gente pode manter ela lá, sem ela mexer no nosso metabolismo, sem ela mexer na melanina, ela tranquila, deixa ela dormindo, sabe? A gente pode fazer isso, que é o que tá, o que aconteceu com a pele da Liz, é o que aconteceu com a minha pele, eu sei que agora no verão, ela vai acordar, e eu já tô preparada pra isso, então eu sei que a qualquer momento, agora no verão, né? Porque, ah, mas você vai pro sol, não é somente o sol, vocês tem que ficar, vocês tem que saber disso, não é somente o sol que faz a melasma aparecer, a melasma ficar acordada e tal. O calor, o calor do, o vapor da comida, quando você faz a nossa luz, né? De casa, essa luz aqui que tá em minha volta, a luz do computador, gente, tudo que envolve isso, a melasma produz, a melasma, a melasma fica ali, a melasma, ela fica, exibida, a melasma fica se amostrando, entendeu? Fica toda amostradinha, então eu sei que a minha melasma, eu sei que eu tô maquiada, gente, eu tô com maquiagem, mas eu não tô com a maquiagem tão forte, eu não tô com a maquiagem pesada, porque sempre tem aqueles que vêm aqui, né, e vai falar bem assim, nossa, vai fazer um vídeo falando de melasma, mas tá lá, com a cara toda pesada, toda maquiada. Já fiz vídeo com a minha pele limpa, tá? Com a minha pele, lá mostrando o meu protetor solar, que eu uso e tô lá, com a minha pele tranquila, sem maquiagem. A minha melasma, ela tá bem clara, eu ainda tenho aqui nessa região da testa, inclusive surgiu uma agora, tá uma meia lua aqui, não sei se dá pra vocês, não dava que eu tô maquiada, mas ainda dá um pouquinho pra ver. Mas depois eu vou falar pra vocês sobre esse produto, que vai ser outro vídeo, lembra do sabonete, né, que eu falei, agora tem o creme pro corpo, e tem pro rosto e pro pescoço. Mas isso aqui vai ser em outro vídeo, que eu vou falar pra vocês, que realmente também tá me ajudando muito. E como vocês viram, olha como está a pele da Liz, a pele dela é outra, gente, olha só como tá linda a pele dela, tá cuidado, você vê que tá hidratada. Ela fala pra mim também que as máscaras que ela usa, a máscara de argila, né, que ela coloca o óleo de rosa mosqueta, o óleo pra cachê, ela falou outros óleos também, e também ela falou que tem várias máscaras, né, de argila, tem uma branca, tem a rosa, tem a marrom, tem a vermelha, e cada máscara, cada argila é uma cor diferente pra cada tipo de pele. E a branca que ela usa é pra clarear, né? Então é isso. E se você tem alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei aqui no vídeo, que eu não deixei na descrição, gente, pode me perguntar que eu vou responder uma pergunta de cada vez. Eu vou perguntar, eu vou responder todo mundo que, eu sempre faço isso, eu respondo todo mundo que manda as perguntas pra mim, eu não deixo ninguém na mão, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. se inscreva, compartilha esse vídeo com a sua tia, com a sua amiga, com a sua vizinha, com todo mundo que tem melasma, e fala pra ela que melasma não é um bicho de sede cabeça, melasma não tem cura, mas ela tem solução, ok? Eu sou Eloy Stuart, esse é meu canal, até o próximo vídeo, bye, bye! Tchau!